oi gente tudo bem? Fala oi! dia das mães estamos aqui no shopping, a gente veio almoçar em família não é Guigo? Olha o balão! Agora a gente vai tomar um café lá dentro e vamos comprar alguma coisa o Lucas vai comprar alguma coisa pra mim e a gente vai pra casa gente, eu queria ter vlogado pra vocês o dia todo, mas eu não consegui vlogar, então vou vlogar agora, não é? Mamãe é a vovó! Cadê a vovó? Fala vem vovó! Vem vovó! Amor, por que você não comprou nada pra mim dia das mães? Eu vou comprar, eu não tive ideia do que comprar. E eu que vou ter que te ajudar? Tem que vai me ajudar. Ah, tá. Gente, meu maridinho não comprou nada pra mim dia das mães, né maridinho? É, marida. Nadinha, mas eu vou fazer o favor de abusar agora dele. A gente veio aqui no shopping galeria e eu não gravei antes, porque eu não gravei antes. O que? Olha lá! O que que tem ali? Olha lá! Cadê? Mamãe, pera no colopelo, eu não consigo ver direito! Olha lá! Olha! Tá vendo a cachoeira? O que que você tá vendo aí? Eu queria ter gravado pra vocês o dia todo o vlog, mas acabou que eu fiquei na correria de manhã e eu vim almoçar super tarde. Já era tipo 3 horas da tarde, na hora que a gente resolveu vir pro shopping comer. Então não deu pra eu gravar antes. Mas eu vou gravar agora. E aí se eu não terminar o vlog hoje, eu gravo mais amanhã. Ah, esse shopping, gente, é muito lindo. Olha lá que lindo! Mamãe, deixa eu ver! Olha que lindo! O que que tem ali? Olha, a gente podia tirar o tênis e botar o pé na água. Mas aqui você não pode botar o pé na água. É do shopping, mas não é de botar o pé na água. É assim. O que que você achou aí que você falou que é demais? É ser cachorro. Aquela cachorra ali. Gui, o que que tem aí? Meu Deus do céu, meu filho vai ficar afogando ali. Quer ver o que? Mas você já viu a cachoeira. Eu também. Eu quero sentar aí. Você vai pegar... Senta pra me falar o que que você quer. Eu vou sentar do outro lado. Então tá, senta. Eu quero sentar do outro lado. Não, eu tenho que você sentar aqui. Não, eu quero sentar com você. Vou pegar essa banha. Você tem que devolver lá a pedra. É da flor aqui, ó. Põe a pedra aqui, põe. Aqui? Isso, põe aqui. Obrigado, viu? Por que não beba? Eu bebi. O que que é isso? Má, choco, má, choco, quero. Não é? Bernardo, bebe aí a água. O que que é isso? É água com gás. A gente tá aqui na cafeteria. Aí a gente ofereceu... O Bernardo viu a água com gás que você tomava no café? Daí ele perguntou, é água? Daí ele veio tomar, foi cego. É ruim, filho? Mãe, eu quero isso. Mãe, eu quero isso. Isso aqui. Oh, oh. Não, não, não. Mãe! Viver com os filhos no shopping é sempre uma aventura nova. Ah, tudo bem. A gente sempre passa várias aventuras novas com ele, gente. Vê, quem não tá com fome? Gente, eu fui lá na Pukê, eu queria tanto ter comprado umas meias pra eles, mas não tinha nada do tamanho deles que eu queria. O Santos tá ganhando. Do jeito que eu queria. O Marmigo tá com fome. Gente, nossa, cara. Sair com eles é um caos. Eles dão um piti. O Rodrigo nem tanto. O Rodrigo é mais sussa. Mas o B... O Bernardo tá complicado. E ele tá numa fase, assim, que ele quer impor a opinião dele, sabe? Então ele quer impor aquilo que ele quer. Ele quer impor, tipo, eu quero isso, mas eu quero agora. E ele nunca foi assim. Mas ele tá numa fase, assim. Então a gente tá tendo que controlar o comportamento dele. A gente tem deixado ele sem algumas coisas, sem assistir desenho. Agora ele pediu... Nossa, olha. É, parece. Nossa, amor, você tá parando bem, viu? Eu ia acelerando ali pra ver até onde ir. Olha a árvore. Olha que maravilha. Porque você tá parando bem, sim. Só que não, né, amor? Diferente. Mas é isso, gente. Vamos. Vamos embora. Eu quero ficar no carro da vovó Gisela. Você quer ir no carro da vovó Gisela? Oi, gente. Bom dia. Estamos em outro dia. Hoje é terça. E eu tô em casa. Hoje é minha folga, né? Como vocês sabem. E hoje eu estou aqui agora me ajeitando pra gravar vídeo. Ainda são 5 pras 10. Eu nem acredito que hoje eu consegui me organizar. Vem cá, vem. Vem cá. Ela tá aqui doidinha querendo colo. Vem cá. Vem. Vem cá. Então, hoje eu consegui me organizar, gente, com horário. Eu acordei cedo, eu levei as crianças pra escola, para... E aí eu arrumei tudo. Lavei louça, arrumei casa, arrumei tudo. Lavei a cortina da sala, tá tudo arrumadinho. Agora eu vou gravar vídeo. Aproveitar que as crianças foram pra escola. E depois eu vou almoçar. E, gente, deixa eu aproveitar aqui pra finalizar o vlog e falar com vocês. Eu comecei falando no vlog e não terminei, né? Mas, gente, como tá difícil o comportamento dos meninos. Principalmente do Bernardo. Depois que ele fez 5 anos, eu até fiz um post no Instagram falando sobre isso ontem. Ele... Gente, ele tá numa fase, assim, que... A impressão que eu tenho é que parece que agora ele acha que ele é adolescente, sabe? Então, ele tá se comportando como se ele fosse um adolescente. Ele é, sabe, cheio de personalidade, questionando tudo. E tá fazendo de tudo pra testar a nossa paciência, sabe? Tipo, então... Ele tira a gente do sério completamente. Tô ficando louca. Mas, enfim, né, gente? É a vida. Eu preciso ter mais paciência com ele. E se vocês tiverem alguma dica, deixa aqui pra mim nos comentários. Eu preciso muito de uma dica, assim, de como... De como administrar isso, assim, gente. Porque é uma doideira. Ele tá muito, muito, muito rebeldezinho, assim, sabe? Claro, ele tem 5 anos. Ele é uma criança de 5 anos que tá passando por uma transição de comportamento. Então, coisa que ele tá descobrindo agora com 5 anos. Então, a gente precisa ter paciência, né? Mas eu confesso que de vez em quando tá difícil. Ai, gente, tava conversando com vocês e a minha bateria acabou. Então, agora são 10h30, 10h40. O que eu vou fazer agora? Marmita. Oi, combernalho. Vou arrumar a marmitinha dele, porque hoje é o dia que ele fica na escola o dia todo. E eu tô indo pra lá. Quando for meio-dia, mais ou menos, eu vou pra lá. Porque eu vou trabalhar à tarde hoje. E eu vou trabalhar hoje à noite, gente. Isso. Pensa num ser humano cansado que vai trabalhar de noite. Enfim, eu vou trabalhar à noite. Então, eu não vou ter tempo pra arrumar várias coisas aqui em casa. Então, eu já arrumei tudo cedo. Já fiz tudo que eu tinha pra fazer. Vou arrumar a marmita dele. Vou levar as coisas pra ele, né? De almoço e tal. E é isso, gente. Eu prometo que eu vou caprichar mais nos vlogs. Esse final de semana, a gente vai passear. A gente tem um aniversário. Muito legal. E se a gente for mesmo, se der tudo certo, eu vou filmar pra vocês. Tá bom? Esse final de semana. E é isso, minhas gente. Sobre o comportamento do Bernardo, é isso mesmo. Tá bem difícil. Ele tá com um pico de crescimento, assim. Bem difícil. Ele tá, sabe, reivindicando as vontades dele. E tem sido bem difícil. Mas, enfim. Tô tendo que lidar com essas duas meninas, né? Essas duas meninas aqui, briguenta. Que a Bel e a Nina estão arranca-rabo agora. Só que a Bel acha que a Nina tá brincando, coitada. Mas é isso, tá, gente? Esses dias alguém deixou um comentário aqui pra mim, falando assim. Ai, pá, adoro seus vlogs. Parece até que eu sou da sua casa, da sua família. Gente, vocês são da minha família. Vocês fazem parte da minha vida. Então, tecnicamente, vocês são, sim, da minha família. Tá bom, gente? Sintam-se à vontade pra participar da nossa vida. Tá bom, minhas gente? Então é isso. Então agora eu vou. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.